Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, vídeo de hoje eu vou ensinar aqui uma maquiagem para as meninas crentes que não podem usar maquiagem e que mesmo assim queira ficar bonita então é hoje, eu vou fazer esse vídeo para vocês, tá bom? como vocês veem, eu tenho umas pintinhas no rosto, então eu já fiz uma base eu já fiz uma base, eu já coloquei uma base escura aqui, uma base clara aqui e o corretivo nos olhos, sim, já coloquei aqui eu já coloquei três coisas no meu rosto, né? e fica assim e passei também um pó que aí eu fico com o rosto clarinho tem gente que fala assim, não, mas ó, depende do ângulo, fica assim, parece que tá muito branco, mas ele tá normal olhando no espelho, tá tudo ok, tá? então você tem que ver se o contraste do seu rosto vai ficar igual a pele, né? igual a sua pele se você fazer assim, dá pra ver que meu rosto fica um pouquinho mais claro mas é normal que fique mais claro mas ó, colocando bem de perto, dá pra ver, ó a gente não pode ficar muito pálida mostrar mais a normalidade, sabe? e se caso fica muito clarinho assim, quem tem a pele da cor da minha fica muito clarinho pode colocar um pó mais escurinho que aí dá uma tipo assim, mais no contorno mesmo, né? aí fica parecendo que não tem maquiagem nenhuma ah, fala Ana Paula, é só isso? Não não é só isso se você quer andar bonita e você não quer se entupir de maquiagem assim pras pessoas verem que você tá maquiada então você faz só o básico aqui tá eu já coloquei a base, né? já fiz o... preparei a pele a gente chama isso de preparar a pele minha pele está preparada e ela já tá bonitinha, né gente? não mostra manchas isso é o básico né? que um... eu vou colocar uma crente pode fazer, uma adolescente que não queira usar maquiagem mas aqui a minha pele já está preparada já está bonita, né? pra mim então eu não preciso fazer muita coisa mas aqui quer dizer eu já dei um realce na minha pele aí o que que você faz? não quero me maquiar pra ficar vendo a maquiagem mas eu quero estar bonita você vai fazer o que? você vai arrumar a sua sobrancelha a base preparar a pele já é pra arrumar a sua pele já é pra deixar ela preparadinha arrumadinha bonitinha sem manchas e sem nada assim que mostre a imperfeição então preparando a sua pele aí você vai arrumar a sua sobrancelha passar um 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 rímel um delineador não que ele aparece mas você vai passar um rímel aqui nos seus cílios um rímel um batom clarinho as pessoas vão achar que você nem tá maquiada e você vai tá bonita parece beleza natural então é uma coisa assim como você se maquiar e parecer que você não está maquiada mas parecer que aquilo é você naturalmente né? vamos dizer assim é primeiro passo como eu já disse é preparar a pele segundo passo é você vai fazer o que? você vai fazer passar um rímel nos seus cílios aqui nos olhos você vem com um rímel aqui e você vai passar o rímel de leve vai passar só um rímelzinho só pra ele dar uma arrumada nos seus cílios e ele vai alongar um pouco também e vai mostrar uma diferença porque cada detalhe no nosso rosto conta os detalhes que vai te deixar perfeita bonita você crente meu pastor não gosta que a gente se maquie a minha igreja não pode passar maquiagem mas um rímel pode que ninguém vai te ver vai achar que os seus cílios gente olha só olha pra um olho olha pra esse olho que eu não passei nada e olha pra esse olho olha o destaque que dá o rímel nos seus cílios e outra coisa não tá maquiada simplesmente estou só com o rímel um lado e o outro lado vocês estão vendo a diferença? é sobre isso e aí você vem com o rímel dá um rímel já arrumou a pele né a pele tá arrumada tá bela ó peraí aí peraí aí aqui aí você vem com um batomzinho bem claro ou só um brilho labial qualquer coisinha que dê um destaque na boca e é só isso eu tenho que gravar aqui rapidinho aí aqui eu tenho nas minhas sombras ó eu vou limpar o pincel né porque eu passei base pra não sujar a sombrancelha a minha sombrancelha ela já tá mais ou menos do jeito que eu quero assim aí então eu só vou passar aqui um pouquinho no preto e só pra detalhe ó detalhe deixar retinho aqui e puxar aqui aí aqui ó ela dá uma entradinha então eu venho aqui no detalhe como eu passei corretivo aí ela dá uma desaparecidinha assim no cantinho aí você só dá uma ajeitadinha e pronta pra sair pra qualquer lugar meu cabelo é detalhe né então tudo no rosto tudo é detalhe um brilho que não vê ó a cor desse gloss ele é rosinha mas você pode colocar um só um brilhozinho labial aí você vai soltar o seu cabelo não precisa de mais nada gente eu posso ir pra qualquer lugar desse jeito só com rímel dei uma arrumadinha na sobrancelha preparei a pele e um gloss então isso aqui você pode usar em qualquer lugar é basicamente isso gente se você gostou do vídeo de hoje deixa seu like se inscreva no canal e vai desculpando aí a música no fundo tá bom tchau